Prita, chata, cara e arrumada Sempre desfilando com o swag mais caro Instagram milionário, rainha do bem bolado Sempre paro tudo onde nós cheguei em costa O que eu faço hoje e amanhã já virou moda Gostosa pra caralho, linda sem moderação Ela me odeia mais, me tem como inspiração Garçom, desce mais uma que hoje eu quero vacilar Tô aqui sem calcinha, mas hoje não vou te dar Não tá merecendo prova hoje desse mel Faz merda pra caralho e quer paga de fiel Não sou tuas garotas que aceita palhaçada Se vacilar comigo eu te pago com bancada Dona do meu dinheiro, eu faço tudo que eu quiser Beijo eles, beijo elas, dona do meu cabaré Sempre posturada, safada e vida louca Tenho cara de anjo, mas na cama eu sou uma loba Quando eu vou embora, fica ruim pra tu Cinco contra um, cinco contra um Quando eu posto fotinha nova, fica jururu E faz cinco contra um, cinco contra um Quando eu vou embora, fica ruim pra tu Cinco contra um, cinco contra um Quando eu posto fotinha nova, fica jururu E faz cinco contra um, cinco contra um Dona do meu dinheiro, eu faço tudo que eu quiser Beijo eles, beijo elas, dona do meu cabaré Sempre posturada, safada e vida louca Tenho cara de anjo, mas na cama eu sou uma loba Quando eu vou embora, fica ruim pra tu Cinco contra um, cinco contra um Quando eu posto fotinha nova, fica jururu E faz cinco contra um, cinco contra um Quando eu vou embora, fica ruim pra tu Cinco contra um, cinco contra um Quando eu posto fotinha nova, fica jururu E faz cinco contra um, cinco contra um Ela não senta como eu, ela não pode como eu Duvido que ela faz amor gostoso como eu Sua preta, sua preta, sua preta